Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tratamento do glaucoma. Muitos pacientes me perguntam no consultório se glaucoma tem cura. Eu costumo dizer que glaucoma não tem cura, mas tem tratamento. A base do tratamento do glaucoma, o princípio fundamental de todos os tratamentos que envolvem o glaucoma são o controle da pressão intraocular, que como a gente já viu nos vídeos anteriores, é o principal fator de risco para a progressão da doença. Os outros fatores de risco, como idade, ancestralidade, características do olho, a gente não tem como mudar, mas a pressão do olho a gente consegue mudar, a gente consegue controlar, seja ele com o uso de medicamentos tópicos, que são os colírios, ou com, eventualmente, uma cirurgia ou um tratamento a laser. Então, o tratamento do glaucoma, ele visa sempre o controle da pressão e com o controle da pressão a gente impede com que a doença progrida. O que tem que ficar muito claro para os pacientes é que uma vez que o médico prescreve um tratamento, prescreve um colírio, seja uma cirurgia, enfim, qualquer coisa, tem que ter em mente que a gente precisa do acompanhamento. A gente só sabe se um tratamento está sendo eficaz ou não através do acompanhamento. Não é porque você foi uma vez no oftalmologista, ele te passou um colírio para o controle da pressão, você nunca mais precisa ir nele. Você imagina se ele passou um colírio que não faz efeito? E pode acontecer. Ou se o colírio não faz o efeito desejado? Isso também pode acontecer. O que a gente precisa fazer é controlar a pressão e saber se aquele nível de pressão atingido com o tratamento foi suficiente para a doença parar de progredir. Como é que a gente faz esse acompanhamento? Através de um acompanhamento periódico. A gente vai passar o colírio, vai mandar o paciente voltar um determinado tempo depois para ver se a pressão ficou adequada. A gente vai solicitar exames complementares para saber se a doença estagnou, se ela parou de progredir. Como a gente falou, o glaucoma é a perda de uma camada de célula da retina. Então a gente tem alguns exames que conseguem medir essa camada. Então a gente pode ter, por exemplo, um OCT, que a gente vai medir essa camada de célula no disco, na mácula, e saber se está progredindo, se está continuando perdendo essas células, se ela está se afinando essa camada ou se ela está estacionada. Então o acompanhamento periódico é fundamental. Como também já foi dito, quanto mais precoce esse tratamento é feito, é instituído ao paciente, melhor é o prognóstico que ele vai ter. Lembrando que glaucoma é uma causa de cegueira irreversível. Se a gente prevenir essa perda de visão, quanto antes a gente institui o tratamento, menos visão ele vai perder, dificilmente esse paciente vai ficar cego. Então o diagnóstico do glaucoma é extremamente fundamental. Baseado nisso, de que glaucoma não tem cura, mas tem tratamento, e que o diagnóstico é fundamental para início desse tratamento, e você? Você faz periodicamente um exame oftalmológico completo com médico oftalmologista, ou você é aquele que faz aquele examezinho de graça na ótica? Sei lá, hein? Isso pode custar caro no futuro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. E quem sabe, esse seu comentário não pode ser o tema de um próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!